As testemunhas de acusação que residem fora da comarca de Três Passos, no Rio Grande do Sul, onde tramita o processo que apura a morte do menino Bernardo Boldrini, começam a ser ouvidas hoje à tarde. A primeira audiência por carta precatória será em Coronel Bicaco, às duas horas da tarde. Na quinta-feira, a oitiva será em Tenente Portela. Bernardo Boldrini, de 11 anos, desapareceu em abril e foi encontrado morto dias depois, enterrado às margens de um rio, em uma cidade vizinha que morava. O pai de Bernardo, Leandro Boldrini, a madrasta dele, Graciele Ugulini e os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovics foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica.